E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Pode fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha viu, pro meu lado passear Esse meio de toda aérea, dirigir e navegar Desviada será brava, na maré pode ir no mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha viu, pro meu lado passear Esse meio de toda aérea, dirigir e navegar Desviada será brava, a maré pode ir no mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé Ensinei ela a tirar, me fuzi o metralhado O combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente, de família justicê Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Ela é de boa gente, de família justicê Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar As vezes fico pensando, porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém que jamais lembra de mim Eu viver sem viver, um negócio esquisito A gente não rebelde, nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá, vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol, nasce lua Só meu dia é diferente Mas está saudade sua Mas está saudade sua Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Mas não é bem assim Vem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueceu E não quer viver Tem muito de nós Aí dentro de você Aí dentro de você Segue a vida Segue a vida Com outro Pensando em mim Sigo com outra Na vida Pensando em ti Saiba Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você Sem você aqui Se esqueci Mas não é bem assim Mas não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu E não quer viver E não quer viver Tem muito de nós Tem muito de nós Aí dentro de você Segue a vida Segue a vida Com outro Pensando em mim Sigo com outra Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Na vida Sem você aqui Obrigado.